Quando você ouve falar em baterias, qual é o primeiro elemento que vem à cabeça? Lítio. Claro, durante anos o lítio foi a estrela absoluta da revolução elétrica. Carros, celulares, satélites, tudo movido a esse metal leve, caro e complicado de extrair. Só que, no coração da maior fabricante de baterias do mundo, uma nova aposta está surgindo e ela pode mudar tudo. A CATL, gigante que domina quase 40% do mercado global, está olhando para outro lado. Não para o sólido estado, não para a fusão milagrosa, mas para algo muito mais simples, o sal. Isso mesmo, a maior empresa de baterias de lítio do planeta está apostando contra o próprio lítio. Sódio, barato, abundante e muito mais fácil de extrair. E não é só discurso. A CATL já começou a fabricar baterias de sódio e prevê que até metade do mercado pode migrar para essa nova tecnologia. Mas será que o sódio é realmente o futuro da energia? Ou vai ser apenas mais uma invenção condenada a viver a sombra do velho lítio? Antes da resposta, já aproveita. Se você gosta de conteúdo que conecta tecnologia, futuro e impacto real, curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda a espalhar informação de qualidade por aí. Agora, prepare-se, porque essa história vai muito além de química. É sobre mercado, geopolítica e o jogo silencioso que vai definir quem vai controlar a próxima era da energia. O sal está virando ouro. Em novembro de 2024, a CATL surpreendeu o mercado. Robin Zeng, cofundador da empresa, desafiou o hype em torno das baterias de estado sólido. Enquanto muitos ainda apostavam em tecnologias que mal saíram dos laboratórios e que dependem de incentivos bilionários para se tornarem minimamente viáveis, Zeng optou por uma abordagem mais pragmática. Apostar no que já é viável agora, baterias de sódio. E a CATL não ficou apenas no discurso. Hoje, a empresa já comercializa sistemas híbridos, combinando células de lítio e sódio, como no seu Freevoi Pack. Baterias que, mesmo com densidade energética inferior, são mais baratas, mais sustentáveis e menos vulneráveis a crises geopolíticas. Sódio, afinal, não falta. O mundo tem oceanos dele. É barato, é fácil de extrair. E, ao contrário do lítio e do cobalto, não exige operações de mineração agressivas nem guerras políticas travadas em bastidores ambientais. E o mais interessante, a CATL já anunciou sua segunda geração de baterias de sódio, atingindo mais de 200 Wh por kg de densidade energética. Ainda abaixo das melhores baterias de lítio, sim. Mas um avanço gigantesco para uma tecnologia que muitos davam como carta fora do baralho. Enquanto se fala tanto em futuro verde, dependente de regulações, incentivos e taxas especiais, o sódio surge como uma resposta mais natural. Custo mais baixo, abundância e viabilidade prática. O sal, que já foi moeda de troca entre impérios antigos, agora se candidata a ser o motor invisível da próxima revolução energética, quando o sódio vira arma estratégica. Se a movimentação da CATL já seria suficiente para mexer com o mercado, o que dizer, então, da reação da sua maior rival, a BYD, outra gigante chinesa, e assim como a CATL, fortemente apoiada pelo governo, também decidiu mergulhar fundo no universo das baterias de sódio. Em 2027, a BYD planeja inaugurar uma nova gigafábrica dedicada exclusivamente à produção de baterias de sódio, uma capacidade estimada em 30 gigawatts, hora por ano. Não é pouco. É o tipo de movimentação que redesenha cadeias produtivas. Mesmo sabendo que o sódio ainda perde em densidade energética para o lítio, a BYD vê algo maior. Abundância garantida, custo de produção drasticamente inferior, resistência superior a variações extremas de temperatura e menor vulnerabilidade a crises de fornecimento. O objetivo é simples, democratizar o armazenamento de energia, baratear o acesso, escapar da lógica sufocante que transforma metais raros em armas geopolíticas. E o mais interessante, a BYD projeta que, até 2025, o custo das baterias de sódio iguale, e eventualmente supere, o das populares baterias de fosfato de ferro e lítio. O que estamos vendo não é apenas uma corrida tecnológica. É a prova viva de que, quando existe incentivo econômico claro, seja por abundância de material, seja por redução de custo, o avanço acontece, apesar dos entraves políticos, e não por causa dele. A revolta contra o monopólio do lítio Enquanto a China acelera sua produção de baterias de sódio, apoiada por seus gigantes estatais, do outro lado do mundo, uma nova frente começa a se formar. Nos Estados Unidos, pequenas empresas tentam desafiar o domínio asiático. Mas mesmo aqui, o cenário está longe de ser uma celebração do mercado livre puro. A Natron Energy, baseada na Califórnia, surge como uma dessas promessas. Sua aposta? Baterias de sódio, que carregam e descarregam até 10 vezes mais rápido que as de lítio convencionais, com vida útil estimada em 50 mil ciclos. Mas seria ilusório fingir que a trajetória da Natron é movida apenas por mérito técnico. A empresa recebeu milhões de dólares em subsídios federais do Departamento de Energia, além de incentivos estaduais da Carolina do Norte para instalar sua nova gigafábrica. Mesmo num ambiente que prega inovação, o crescimento ainda caminha amarrado a financiamentos públicos. O risco, que deveria ser assumido pelo capital privado, acaba socializado entre promessas de modernização e criação de empregos. Ainda assim, existe uma diferença crucial. Nos Estados Unidos, a diversidade de atores e a menor centralização estatal oferecem espaço para que múltiplas soluções tecnológicas floresçam, sem uma única empresa ditando os rumos do setor sob comando político. A fábrica da Natron, projetada para atingir 24 gigawatts hora de produção anual, é uma aposta no sódio como alternativa para armazenamento estacionário. Data centers, telecomunicações, redes elétricas. Um mercado gigantesco, sedento por alternativas mais baratas e duráveis. Os desafios técnicos, claro, permanecem. A densidade energética ainda limita o uso dessas baterias em veículos. Mas, para o setor de infraestrutura crítica, o potencial é claro. Mais ciclos, mais velocidade, mais segurança. Enquanto alguns falam em futuro verde guiado por impostos e regulações, a realidade mostra que a verdadeira revolução energética ainda depende de inovação, concorrência e, infelizmente, de subsídios. Resta torcer para que, no final, a eficiência e o mérito superem os vícios do financiamento político. O futuro do sódio está sendo forjado no laboratório. Enquanto as grandes fábricas correm para transformar o sódio em produto de massa, dentro dos laboratórios, uma outra revolução silenciosa começa a ganhar forma. Uma revolução que pode mudar radicalmente o que entendemos sobre baterias. Nos Estados Unidos, pesquisadores do Dinka Lab desenvolveram algo que parecia improvável, uma bateria baseada em sódio, usando um material totalmente orgânico no cátodo. O composto, de nome quase impronunciável, bistetraaminobenzoquinona, ou simplesmente TAC, é formado por elementos simples, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nada de cobalto, nada de níquel, nada de metais raros que alimentam cadeias de mineração polêmicas e acordos geopolíticos obscuros. O potencial? Gigantesco. Se conseguir ser produzido em larga escala, o TAC pode rivalizar a energia dos cátodos tradicionais de lítio e cobalto, a um terço do custo. Mas, como tudo que ainda vive dentro das paredes acadêmicas, a distância entre a bancada e o mercado é enorme. O TAC já mostrou estabilidade notável, resistindo à tendência normal dos materiais orgânicos de se dissolver no eletrólito, o que sempre foi o grande obstáculo para baterias verdes. Ainda assim, não há garantias. Nenhum produto, nenhuma fábrica, nenhuma aprovação de mercado. E, como sempre, sem mercado, sem escala, sem competitividade real. Interessante notar, o desenvolvimento desse material contou com financiamento privado, inclusive da Lamborghini. Um lembrete de que, mesmo dentro das universidades, as inovações mais promissoras surgem quando o mercado enxerga um potencial concreto e aposta a seu próprio capital. Se essa tecnologia vingar, poderá criar um novo tipo de bateria, mais barata, menos dependente de metais estratégicos e com desempenho comparável ao lítio. Mas, entre o poderia e o vai, existe um oceano de incertezas. E, no mundo real, as melhores ideias morrem se não encontrarem espaço para competir sem serem sufocadas pela burocracia, pelo protecionismo ou pela miopia estatal. Antes de continuar, eu quero deixar um agradecimento especial a todos que já são assinantes aqui do canal. O apoio de vocês é fundamental, sério mesmo. É graças a isso que eu consigo manter esse projeto de pé, trazendo conteúdo com consistência, pesquisa e qualidade. Se você ainda não faz parte, considera se tornar um membro. Isso ajuda diretamente o canal a crescer, melhorar e continuar trazendo vídeos como esse. O sal ainda precisa provar seu valor. Apesar do otimismo, a realidade é menos salgada do que parece. As baterias de sódio têm seus méritos. São baratas, são abundantes, são resistentes. Mas falta algo essencial, densidade energética. Mesmo com os avanços recentes, o sódio ainda não consegue competir de igual para igual com o lítio nas aplicações que mais exigem espaço e eficiência. Carros elétricos de alta autonomia, drones, smartphones... Todos eles exigem baterias leves, compactas e potentes. E nessa arena, o sódio ainda tropeça. Não é só tecnologia, é mercado. Uma bateria maior e mais pesada significa carros mais caros, estruturas reforçadas, menor eficiência geral. E enquanto a indústria do sódio se esforça para escalar suas produções, o lítio passou por algo inesperado. Seu preço despencou. Nos últimos dois anos, o lítio despencou em mais de 80%, passando de US$ 70 mil para US$ 10 mil por tonelada. Uma queda provocada por excesso de oferta, expansão de minas e correções de mercado. Essa nova realidade enfraquece parte do argumento econômico que impulsionava o sódio como alternativa inevitável. Existe ainda um paradoxo cruel. O sódio poderia ser muito mais competitivo se tivesse escala de produção global. Mas, para chegar a essa escala, precisa primeiro ser competitivo frente ao lítio. Uma corrida de ovo e galinha, onde muitos podem simplesmente não esperar para ver o final. Além disso, a infraestrutura global de produção de baterias está totalmente moldada para o lítio. Trocar materiais não é tão simples quanto trocar peças. Leva tempo, custa dinheiro. E em um mercado já consolidado, as inércias são brutais. O futuro do sódio ainda é promissor, mas a estrada até lá não será reta. Será cheia de curvas, quedas e, como sempre, de barreiras erguidas. Não pela falta de tecnologia, mas pela lógica do próprio mercado. E, claro, pelos interesses políticos de quem hoje ainda domina o jogo. E já que estamos falando de novas tecnologias que estão mudando o mundo, tem uma transformação paralela que você não pode ignorar. A inteligência artificial. Se você quer entender isso de verdade e aprender a usar IA no seu dia a dia de forma prática, dá uma olhada no curso Preguiça Artificial. Ferramentas como ChatGPT, MidJourney, Leonardo AI, Bing, Gemini e muito mais. São mais de 80 aulas mostrando como as ferramentas de IA já estão transformando empresas, profissões e até a forma como a gente trabalha e aprende. Tudo com linguagem simples, exemplos reais e aplicação imediata. Quem aprende agora, larga na frente. Escaneie o QR Code na tela ou o link que está na descrição e veja tudo o que o curso oferece. A era do sódio. Esperança ou ilusão? O sódio chegou. Está mais forte do que nunca. Mas o futuro ainda está longe de ser garantido. De um lado, temos abundância, custos mais baixos, resistência climática. Do outro, limitações técnicas, infraestrutura moldada para o lítio e um mercado que muda conforme as forças da oferta, da demanda e não se pode esquecer dos interesses geopolíticos. Empresas como o CATL e o BYD estão investindo pesado, sim, mas não sem apoio estatal. No Ocidente, iniciativas como as da Natron mostram que ainda há espaço para inovação privada, embora, mais uma vez, boa parte do crescimento recente tenha sido amparada por subsídios e incentivos locais. A narrativa oficial, aquela que você vê nos jornais, vem de um futuro verde, limpo, inevitável. Mas o que os fatos mostram é outra coisa. Uma batalha constante entre tecnologia, interesses econômicos, política industrial e competição geopolítica. O sódio é promissor, pode democratizar o acesso à energia, mas não será uma revolução espontânea, nem garantida. Se essa batalha pelo futuro da energia te interessa, curta o vídeo, compartilhe e me diga nos comentários. Você acredita que o sódio ainda pode vencer o lítio? Quero saber sua opinião, porque é nessa tensão que o futuro vai ser decidido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.